O que é isso, irmão? Isso é vitória. Como ele falou que não veio não, El? Não, não. Ele ligou com você. Foi seis tiros pra matar a bicha. Se atirar nisso no meio dele, é outro. Ela tava matando a bicha. Tem um negócio de puxar, não tem? Ela voltou, é um veterinário. E pra que essa abóbora? É porque eu disse que ia dar a chuva nessa abóbora. Você disse que eu tava mentindo. Aí tá gostando de cinco abóbora. Agora ele tava com isso de fora, o bicho. O que eu achei o dela enganchar no pau? O que eu vi lá foi assim. Não, não é isso, né? Não, ela tá aqui assim no rabo, então agora eu vi. O que eu vi foi perto do ano. Eu vi o que é. Eu vi o que é. Eu vi que é um porco. O que é o que é o que é? O que vocês dizem que é? O que é a porca? Porque ela engoliu a porca. Eu sou um ronco do dinheiro. Eu disse que era a buchinha que era o papai. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí de embeiro. Mas eu gosto. E tu também pegou a completa. Vai morar em beiro de açude. Papai, né, eu não vejo dela. Olha as vizinhas que vão passar lá pro lado. Ah, isso aí eu toquei o negócio. Tava ali na estrada e já era correndo. E hoje quando deu minha pressa. É isso aí, ó. Não, não. Se eu ainda botei na frente do capô, né? Ela vinha todos os quatro, ó lá. E foi um problema de repressão, né? Agora vamos cortar a barriga dele. Vai filmar. Os homens cortando a barriga e tirando o que ela comeu. Vamos ver. É, cortar lá com a alma. Bora aqui. É, cortar aí pra filmar. Mas tira a minha abóbora de pé. É, cortar aí pra filmar. Mas tira a minha abóbora de pé. É, para direitinho pra tirar a banha. Não, calma aí. Atenção, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra. A abóbora tava dentro dela. E o couro da bicha de duro, né? Olha aí que carne bonita, senhor. Que carne bonita, senhor. Que carne bonita. Até que eu já almocei. Eu acho que essa carne bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, velho. Eu não disse que era mateiro? É bem, é bem o... Eu falei. É bem o que tinha, foi bebe água. Mas é mateiro? O que é? Nada. Não é capivara não? É. Deve ser capivara. Se não for bode, ouça uma capivara. Se não ser mateiro, dê uma capivara. Ser uma capivara. A frente tá pra ali. Né? É aquele engole de frente. É, a frente tá aí. É, pois eu tô achando que é uma capivara. Pelo pelo do bicho aí. Vai a gente tomar isso aí, que vai pegar a formuca no bicho, é? Bota o bicho. Tá parecendo ele, não. Tá parecendo ele, não. Tá parecendo ele, não. Só a mão fazendo o parque. Tá goida essa filha. Só que come a ver a leitão, essa daí já sai do marco. Uma vez depois vamos. Vamos retomar no rabo dele. Quero ver se esses homens processaram por um bicho ficar acabando nesse capivara. É, capivarona. Ainda daí não apoiou essa ela, tirando o corpo. Cadê? Cadê? Cadê, ó. Mas olha essa bicho pegou essa capivara. Uma vez esse gratão, que aí tem um. Olha aí. Rapaz, e a bicha vai certinho, hein? É, aí. É? Eu falei. A bicha vai certinho, hein? Olha que lá é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu essa, hein? Olha aí. Olha aí. Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Esse aqui pegou chumbo, ó. É, é do tipo. É, é do tipo. Pegou aqui, chumbo aqui, ó. É, é do tipo. Pegura lá pra nós tirar o cunho, né, não, Tiago? Aí, ó. Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela, né, capivara, dentro dela. Ó, tá, ó. Morreu três vezes a bicha. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra, pô. Esse inchado aí ela cobra, quebra. Pois é, ela quebra. Pra poder ela engolir uns. Ah, pô, agora foi que me veio a moção, ó. Aí, pô, ela quebra. É do tamanho dessa capivara, bicho. É do tamanho daqui do normal, que tu vai machucar aqui. É, mas essa daí tá boa, a capivara engoliu ela com isso. Molinha ainda. Aí, ó. Eu vou dar uma espada. Tá? Mas, pelo amor. Aí, a bicha nem tabureia, nem mastiga pra taburear. Não, ela é inteirinha, mano. E vocês mataram ela facilmente, porque ela tava cheia. Puxa logo, tudo bem. Puxa logo a cara da bicha. Puxa a capivara, gente. Puxa ela. Ó, ela tá na maior.